Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já eu te convido a se inscrever, ativar as notificações e deixar um like para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E a gente sabe que o mercado das criptomoedas está aí infelizmente cheio de golpe porque falta muita maturidade ao mercado. As pessoas estão dispostas sempre a colocar o dinheiro na mão de uma empresa mirabolante que vai dar algum jeito aí para dar alguma renda milagrosa e no fim das contas tudo vai por água abaixo. Então hoje eu trabalho com um robô chamado Neio, caso você queira conhecê-lo, é o segundo link que estará na descrição. Esse robô não vai te cobrar uma licença de uso, então você pode utilizá-lo gratuitamente e a cada quinzena você compartilha parte do seu lucro com o robô. E se você não tiver lucro, você não compartilha nada. E se porventura você tiver lucro e ainda assim não gostou do serviço, você simplesmente não paga. Talvez até gratuito não seria a melhor palavra para se falar, é gratuito no sentido de realmente não cobrar a licença. Mas você tem essa liberdade também de não querer utilizar o robô mais aí, então necessariamente você não precisa fazer pagamento, você não vai sujar seu nome nem nada. E a vantagem é que ele trabalha via API nas corretoras de criptomoedas. Você não vai deixar o seu dinheiro lá na mão do robô para o robô fazer um negócio místico com sua grana. Enfim, te convido aí a conhecer, vai ser esse segundo link na descrição. Tendo dito isso, então vamos aí ao resumo das notícias. E olha só, investidores franceses processaram a Binance por 2.4 milhões de euros em perdas. Então, o que aconteceu? Eles afirmaram que a Binance na França, ela precisava de uma autorização para funcionar, uma autorização para enfim trabalhar. Mas, supostamente, de acordo com prints que eles tiraram, a Binance mandou comercial, mandou chamada para a ação, call to action, enfim. Para as pessoas, de alguma maneira, adquirirem certos serviços. E eles não tinham ainda autorização para trabalhar e ao mesmo tempo estavam divulgando produtos para os franceses. Então, para aqueles que, de fato, ficam aguardando a bênção do Estado, eles se sentiram ofendidos aí com essa situação. Ah não, a Binance, ela pegou e começou a divulgar os produtos sem o Estado ter autorizado e fez alguma diferença, né? Bom, de acordo com eles, sim, porque eles chegaram a investir no Terra Luna, sabe? O ST, Terra Luna e tudo mais. Então, pois bem, o que acontece é que eles perderam dinheiro nisso e estão culpando a Binance por conta disso. Olha, melhor não comentar nada, né? O que você achou a respeito disso? Hackers norte-coreanos são acusados de roubar 6 bilhões de reais em criptomoedas. E, gente, essa história já está ocorrendo faz bastante tempo, desde 2018, mais ou menos, se não me engano. Então, o governo, na verdade, norte-coreano, segundo afirmações realizadas por diversos órgãos de inteligência, afirmam que eles estão colocando hackers para trabalhar em diversas formas para roubar dinheiro e investir aí em seu governo e, por consequência, em disparadores de projéteis para determinados conflitos. Se é que você me entende, algumas palavras a gente não pode citar aqui. Então, esse é um discurso que eu venho ouvindo desde 2018 e eu acredito, sim, que esse tipo de coisa aconteça. Então, a gente vê desde megavírus e malware sendo espalhados aí pelo mundo todo e algumas táticas de engenharia social, como, por exemplo, criar currículos ou clonar currículos de pessoas ou simular, né, a própria falsidade ideológica, você fingir ser alguém, buscar emprego em determinada empresa e, após a contratação, com os acessos disponibilizados, trabalhando de forma remota, obviamente, né, tem vários empregos aí de forma remota, eles começam a minar a empresa com malware para ter informações dos funcionários e da própria empresa e, assim, também extrair fundos. O negócio é realmente monstruoso. O hashrate do bitcoin se recupera após frio congelante e desligar mineradoras. Então, nos Estados Unidos, está rolando um inverno extremamente rigoroso, algo que bateu diversos recordes lá em território norte-americano e, simplesmente, as cidades, né, como, por exemplo, Buffalo, Nova York, enfim, que foram as mais atingidas, acabaram tendo sérios problemas. Por quê? No frio, o pessoal usa aquecedor, né, usa mais energia elétrica e, por consequência, a rede elétrica ficou sobrecarregada e isso chegou a atrapalhar até a mineração de criptomoedas. A coisa realmente ficou feia. 400 milhões de dados de usuários no Twitter estão à venda no mercado negro e, olha só, na postagem, né, foi feita a postagem, enfim, o agente da ameaça afirma que os dados foram obtidos no início de 2022 devido a uma vulnerabilidade do Twitter, além de tentar extorquir Elon Musk para comprar os dados ou enfrentar processos do GDPR, né, que aqui no Brasil acho que seria o equivalente ao LGPD, né, lei de proteção aos dados, enfim, tudo mais, né. Então, Hudson Rock descobriu que um ator de ameaça credível está vendendo dados de 400 milhões de usuários no Twitter. O banco de dados privado contém quantidades devastadoras de informações, incluindo e-mails, números de telefone de usuário de alto nível, como AOC, Kevin O'Leary, Vitalik Buterin e mais, enfim. Então, é uma crise gigantesca que o Twitter está aí enfrentando e, talvez, seja justamente algum inimigo do Elon Musk que já tinha esses dados aí em mãos e, devido às ações que ele vem tomando, devido àquilo que ele vem afirmando, em certas categorias que está desagradando muita gente e o cara falou assim, ah, é, então vamos resolver essa parada aí, daí não tem muito o que fazer, né. Claro que tudo isso aí é apenas uma grande especulação, mas a verdade é, dados vazados de uma das maiores plataformas e redes sociais do mundo.